Aí eu tava lá na assistência e chegou um menininho. Ei, né? Rapaz, eu sei que quando as coisas dão errado assim no celular da gente, o certo é a gente levar na assistência. Só que aí, era no sábado de tarde, a gente não ia estar fechado. Aí como é que eu vou fazer? Mas homem, o que foi que aconteceu? Pois é, né? Eu tava lá jogando Free Fire, aí ficava só aparecendo mensagem assim na tela do meu celular. Bateria super aquecida, bateria super aquecida, o celular vai desligar, o celular vai desligar. Aí eu disse, reta, porra, o que é que eu posso fazer agora? Aí eu fui e pensei, né? É, vamos resfriar essa porra, né? Aí eu fui, peguei um copo d'água e coloquei a bateria dentro. Aí eu peguei o copo, botei dentro da geladeira e fiz um picolé de bateria. Né? Pensa, eu fiquei quatro horas esperando, eu fiquei do lado de fora da geladeira olhando pra ver se o tempo passava mais rápido. Né? Foi demorar. Aí quando deu passo às quatro horas, eu peguei o copo com o celular dentro. Aí coloquei aquele picolé de bateria numa panela. Aí coloquei no fogo pra ferver, pra descongelar. Aí eu peguei a bateria, coloquei no celular e não ligou mais. Macho, o que é que tu fez, velho? Tu congelou a bateria e depois ferveu ela e queria que pestasse? Pois é, Né? Eu vim só pra tu me dizer o que foi que eu fiz de errado. Porque algum dos passos eu devo ter feito errado, porque era pra ter dado certo, não é, Né? Cara, você teve foi sorte de quando colocou a bateria no celular de volta, o celular não explodir e você ter morrido, cara. Isso é loucura. Mano, o menino fez um picolé de bateria, depois uma sopa de bateria e ainda queria que o celular funcionasse. Tchau.